Os beneficiários do programa Recupera Minas devem ficar atentos. Os primeiros pagamentos são feitos a partir de hoje, em parcela única. Esse benefício do governo de Minas destina a verba de R$ 1.200 para desabrigados ou desalojados pela enchente. A secretária municipal de assistência social de governador Valadares, Jaqueline Araújo, gravou um vídeo. Dia 7 de outubro nós começaremos a dar início aos pagamentos a todas as pessoas que fizeram o cadastro no programa do Recupera Minas, que foi feito de janeiro até dia 4 de março. Você que fez o cadastro, que foi no CRAS, fez o cadastro, levou os documentos, fique atento à sua conta bancária. Por quê? Através daquela conta que você forneceu no cadastro, ali cairá o pagamento desses R$ 1.200. Não há mais possibilidade de fazer novos cadastros, infelizmente, aquelas pessoas que não fizeram o cadastro não terão como fazer. Lembrando que esse programa veio do governo e do estado, não é um recurso do município, é um recurso do estado. Com isso teve prazo de inscrição e de encerramento também.